Um problema que a gente fala muito com os nossos alunos e que a gente percebe atualmente que é excesso de informação. Se há 10, 15 anos atrás, os jovens... Aliás, o mundo vivia um problema de falta de informação, hoje é o contrário. Hoje tem informação demais e isso acaba atrapalhando muitas vezes o jovem que, a gente observa muito, tem dificuldade de se focar. O cara tem dificuldade de parar de procrastinar. O cara fica só observando informação e ele fica meio que como um espectador ali no mundo e ele não consegue focar. E, pô, a maioria dos jovens que nos acompanham, eles têm uma vontade, um sentimento ali de querer servir a nação, de querer servir a pátria. E é sobre isso que a gente está falando essa semana. Servir a pátria através das forças armadas. Muitos vão ingressar nas forças armadas. O que você tem a dizer para o jovem com relação a como que ele pode servir a sua nação mesmo antes de ingressar nas forças armadas? Como é que o jovem pode servir a sua nação onde ele está hoje? E digo mais, pode ser que muitos nem ingressem nas forças armadas. Pode ser que daqui a pouco o cara decida para um outro caminho na vida. Pode ser que ele não seja aprovado num concurso. Como que o jovem, como que nós, cidadãos, podemos servir a nossa nação? Eu acredito, Tiago, que a base do serviço vem do autoconhecimento. Ela vem de você conhecer a si mesmo e entender quais são os seus dons, quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades que fazem com que você consiga servir ao próximo. E quando a gente fala servir a pátria, a gente tem que lembrar que a pátria ou o país não é só um risco na fronteira, um desenho no mapa, um limite geográfico. O país é o seu povo. O que é o Brasil? O Brasil são os duzentos e tantos milhões de brasileiros. Nós somos o Brasil. Então, toda vez que você serve a outra pessoa, seja dentro da sua casa, seja na sua escola, seja no seu círculo de amizades, você está servindo a pátria. Então, eu acredito que a essência do serviço é você identificar atividades que você tem facilidade, gosto, prazer em fazer e que você faz naturalmente sem esperar nada em troca. Esse é o grande lema do serviço. Você está se doando em prol de algo. Então, por exemplo, o jovem pode ajudar servindo na sua própria casa. Começa lá arrumando a sua cama, começa ajudando a sua mãe e o seu pai nos trabalhos domésticos da casa. De repente, ele vai lá, lava uma louça. Hoje mesmo, eu e o meu filho, eu estava limpando o fogão. O meu filho viu eu limpando o fogão. Ele falou, pai, posso te ajudar? Eu falei, pode. Daí ele pegou uma outra esponja, pegou o álcool e ficou ali limpando. Então, assim, naturalmente, nele naturalmente tinha uma vontade de servir junto comigo. Porque ele sabia que a mamãe dele ia ficar feliz com o fogão limpo. E se a gente for parar pra pensar, né, Maltama? Nesse exemplo que você falou, você também está servindo a ele, à medida em que você está dando um bom exemplo pra ele, né? Com certeza. E, assim, eu e ele, a nossa meta em comum é que a mamãe acorde e já fique feliz que a cozinha está limpa. Então, a gente tem um objetivo em comum. E, assim, o nosso objetivo como nação é prosperar, é que o nosso país cresça, que a gente se desenvolva economicamente, socialmente, ecologicamente, espiritualmente. Então, eu acredito que encontrar dentro da gente as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, é a grande chave para o serviço. E aí, esse serviço, a gente também tem que entender o valor do pequeno serviço. Porque muitas vezes, né, Tiago, hoje em dia, assim, eu vejo que, eu vejo que depois das mídias sociais, as pessoas, às vezes, elas ficam querendo que tudo seja grandioso, né? Porra, que tem que ter, sei lá, milhares de seguidores, tem que ter milhares de pessoas assistindo a sua live, ou sei lá, e a gente fica querendo que o impacto seja enorme. Mas a gente acaba esquecendo que o mundo, assim, é feito de pequenas ações. E se cada pessoa se concentrasse em fazer pequenas ações de uma maneira amorosa, assertiva, realmente o serviço iria acontecer. Então, eu acho que essa supervalorização só daquilo que é grande, também faz a gente esquecer do quão importantes são as pequenas ações e a devoção diária no serviço ao próximo. E as pessoas mais próximas, né, que a gente mais deve prestar esse serviço, na minha opinião, é a nossa família. É o nosso pai, é a nossa mãe, os nossos irmãos, porque são as pessoas que a gente convive todos os dias, né? E aí, uma vez que você adquirir esse hábito, essa disciplina de servir a sua família, os seus pais, suas mães, seus filhos, seus irmãos, você começa a expandir isso para um círculo maior de influência, né? Para os seus amigos mais próximos, para o pessoal do seu trabalho, para os seus colegas de estudo, né? E aí pode chegar a um ponto, né, que se torne uma pessoa tipo o Thiago Henrique da vida, que tem uma energia de liderança e utilizou os seus dons naturais de comunicação, de ter energia extra para doar, para conseguir atingir um grande número de pessoas. Então, eu acho que essa é uma progressão natural do serviço. Você começa pelo pequeno, se concentrando no seu círculo e vai, aos poucos, expandindo. Só que tudo começa dentro de si mesmo, através do autoconhecimento, onde você identifica o que você gosta de fazer e o que você é bom fazendo. Porque daí você faz sem... você faz como você ama, e isso já te traz uma realização, você não espera nada em troca. Eu acho que aí está a essência do serviço. Show. E tem uma coisa que, lógico, né? Você também fala muito, a gente fala muito com os nossos alunos também, é que não existe uma fada com varinha mágica que vai transformar o guerreiro quando ele entrar num... Ah, ele entrou na SpaceX, ele entrou na ESA, quando ele estiver entrando lá, vai vir a fada tocar nele, e, a partir daí, ele vai se tornar uma pessoa diferente, né? Vai se tornar um grande cidadão. Não, né? A gente pode escolher, desde já, se tornar um bom cidadão. Eu gosto muito de falar o seguinte exemplo, né? Quando você vai num mercado e alguém... A pessoa do caixa lá coloca... Dá o seu troco, enfim, coloca suas compras numa sacola. Você agradece ela? Você fala muito obrigado pra ela? Quando você, porra, vai sair, de repente, no seu carro, e aí, porra, tem um cara lá que botou o papelão no seu carro. Às vezes você não tem nenhuma moeda pra dar pra ela, às vezes você não tem nenhum dinheiro pra dar pra ela, mas você... E por mais que você dê 10 reais pra ela, você olha pra ela e fala muito obrigado, né? Então, é nessas pequenas coisas que o grande militar, vamos dizer assim, ou o grande cidadão, se ele não for militar, né? Ele é formado, é nas pequenas coisas, né, Maltami? E eu achei muito massa isso que você citou, né? A gente tá começando, a gente tá esquecendo das pequenas coisas. E a gente não pode esquecer das pequenas coisas, porque o que são as grandes coisas? Elas são a soma de pequenas coisas, né? Se a gente quer mudar o mundo, primeiro a gente tem que começar mudando a nós mesmos, né? Começa de dentro pra fora, né, Maltami? Com certeza. E aí, essa metáfora serve pra tudo, né, Tiago? Se você for ver, por exemplo, as doenças, o que é uma doença, né, no nosso corpo? Ela é um desequilíbrio que começa com uma pequena célula que tá desequilibrada, e ela não começa a funcionar direito, daí, de repente, ela tem uma influência negativa sobre outra célula que tá do lado dela, que também já começa a perder o equilíbrio, e de repente você tem ali um pequeno tecido em desequilíbrio, e daí você pode começar a ter um problema sistemático no órgão, isso pode se tornar uma enfermidade, uma doença. E o contrário também é verdade. Cada célula que cuida de si própria vai fazer o seu melhor e pode ajudar a próxima que tá do seu lado. E essa é a função da célula em si. E todos nós somos pequenas células que compõem a nossa imensa nação, e a nossa nação é, digamos, um órgão extremamente importante dentro do planeta, né? O Brasil, ele tem uma função planetária muito importante, o Brasil é o país mais agraciado em termos, assim, energéticos, da natureza mesmo, a natureza brasileira é uma riqueza absurda, e cabe a nós termos a consciência de zelar por isso, né? E isso tudo começa com os relacionamentos humanos, né? Os bons relacionamentos humanos refletem em bons relacionamentos com o ecossistema. E isso gera também boas políticas externas de relação com outros países, e nisso eu acho que o Brasil dá exemplo pro mundo, né? O Brasil é um país muito diplomático, um país que tem boas relações com o mundo todo, assim, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente vem dando aula, aí, assim, o brasileiro é conhecido por ter um povo caloroso, amoroso, que acolhe bem os estrangeiros, né? Isso eu acho muito massa.